A GoCannel aqui, se vocês ainda não conhecem, é uma empresa patrocinada por várias outras lojas aí do mercado para fazer propaganda de produtos dessa empresa. E com isso você pode conseguir pontos aqui no site para trocar por prêmios. Bom, vamos lá fazer o nosso registro que eu vou ensinando mais ou menos como que funciona aqui. Você vai acessar o link que vai estar na descrição do vídeo, vocês vão cair na página de registro aqui. Aí que vocês vão completar de acordo com o seu endereço, tudo certinho aí galera. Aqui a primeira parte aqui, seu nome, seu sobrenome. Aqui você vai colocar uma senha, vai repetir essa senha. Aqui você vai colocar o seu e-mail, tem que ser um e-mail verdadeiro, que você vai precisar confirmar esse e-mail. Aqui você vai colocar seu número de telefone com o DDD. Aqui você vai colocar sua data de nascimento, mês e ano completo. Lembrando aí que tem que ser maior de 13 anos para cima, se não estou enganado, o que está falando aqui. Se você não for também pode mentir aí, porque não tem nenhum problema. Aqui é o seu sexo, se você é masculino ou feminino. Aí você escolhe aí. Aqui em t-shirt, aqui é a roupa, tamanho de roupa. Se eu não estou enganado, esse aqui é um P, um M, esse aqui deve ser um G, GG e extra G. Aí vocês coloquem qualquer coisa que isso aqui não vai fazer diferença para vocês agora, a não ser que vocês forem comprar roupa. Mas como o intuito do vídeo não é comprar roupa, então isso aqui vocês podem colocar qualquer coisa. Aqui vocês coloquem seu endereço aí, seu zipcode, seu código de CEP aí. Aqui em country, você coloca Brasil. E aqui você coloca a CAPTCHA que está pedindo aqui. Aí vocês criam uma nova conta, vão no e-mail que vocês usaram aqui em cima aqui, confirma esse e-mail. Após você confirmar o e-mail, você faça o login na sua conta. E vamos lá usar o site. Vamos pegar logo aqui, porque o site está um pouco lento, porque hoje teve o restock, aí tem muita gente no site agora no momento. Ó, como vocês podem ver aqui galera, eu tenho 5.412 GN. Bom, a primeira coisa que você deve fazer é entrar no site aqui, vai aparecer aqui do lado aqui, ó. Vai aparecer três quadradinhos verdes iguais esse aqui. No caso, para mim só está aparecendo dois, porque eu já peguei os pontos. Vai aparecer aqui, ó, Daily Points, para você só clicar e você já ganha um ponto. E se você for Gold Member igual eu aqui, ó, que eu vou explicar depois como que funciona, você ganha dois pontos. Quem é Gold Member sempre ganha o dobro de pontos do que o site paga aqui. É, você pode convidar amigos, clicando aqui, ó, em Vite Friends. Vamos esperar carregar aqui. Ó, nessa parte aqui vocês vão copiar o seu link de referência, ó. Basta clicar uma vez em cima do seu link. Ou então você pode convidar por e-mail, colocando o e-mail do seu amigo aqui, clicando no mais in, se vocês quiserem convidar mais pessoas. Aqui você digita uma mensagem, se você quiser. E aqui já são todos os amigos que eu recrutei durante esse tempo todo, ó, como vocês podem ver. Ó, são muita, muita gente mesmo. Algumas pessoas que eu recruto eu ganho dois, dois GNs e algumas eu ganho um. Eu não sei explicar o porquê disso, mas eu tenho pessoas que ganho, eu ganho somente um. Tem gente que paga dois GNs por pessoa referida. Eu acredito eu que a conta, é, a conta tem que ser verificada. Se a conta for verificada eu ganho dois. E se não for verificada eu ganho somente um. Deve ser isso o caso que tá acontecendo aqui. É, então vocês convidem seus amigos aí. Cada amigo que você convidar você ganha um ou dois GNs. Dependendo lá se ele confirmar a conta ou não. É, a segunda opção pra você ganhar pontos. É você, é, a terceira no caso, né, porque já tem o Daily Points que você coleta. Convidando amigos. Completando essas missões aqui. Ó, você pode clicar por aqui também pra fazer, ó. A Daily. Ó, aqui no caso você vai, tá falando que vai ganhar um GN. Mas como eu sou Gold Member, eu vou ganhar dois pontos ao completar essa missão aqui. É, aqui você, você escolhe qualquer uma opção aqui, galera. Não tem nada de, ah, essa aqui dá mais, essa aqui dá menos. Não, você escolhe qualquer uma das opções aqui, ó. É, tá pedindo se você gosta de ir à escola. Você coloca sim ou não. Eu não gosto de ir pra escola, então coloque em não. Clique em Donny. Ó, como vocês podem ver, já foi acreditado aqui pra mim. Eu tava com 5.412 e agora eu tô com 5.414. Como vocês podem ver, quem é Gold Member ganha o dobro. E quem é Free, no caso aqui, ganha somente um ponto. Como você vai fazer pra ser Gold Member? Pra ser Gold Member, você deve convidar pelo menos 30 pessoas. Acima de 30 pessoas, você vira Gold Member gratuitamente aqui no site. Ou seja, se você não tiver 30 pessoas, você vai ganhar um ponto pra cada missão. Completar as dailies aqui do site. Você vai ganhar sempre um ponto. Acima de 30 amigos recrutados, você vai ganhar dois pra sempre. Aqui funciona da seguinte maneira. Todo mês, tem o restock. O restock é quando todos os itens do shopping aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o shopping. Vocês devem clicar aqui em Prizes. Porque aqui nessa loja aqui é somente com VP. Que é a moeda VIP aqui do site. Então vocês devem clicar aqui em Prizes. Ó, nessa parte aqui. Aí que tem a parte de Gadgets. Vocês podem escolher, ó. Pendrives, canetas, camisas. Ó, aí vocês escolhem. Os itens mais baratos estão aqui. Ó, a caneta custa 20 pontos. Isso aqui não sei o que que é. Uma camisa custa 65 pontos. É, uma caneca custa 70. Vou mostrar o shopping completo pra vocês e o que vocês verem. Aqui nessa parte aqui já são os itens um pouquinho mais caros. Mas também já são itens melhores. Ó, como vocês podem ver. Fones de ouvidos. É, paus de selfie. Mouses, headsets, caixas de som. É, HDs externos. Aqui são drones. Ó, aqui já começa a parte dos celulares. Ó, como vocês podem ver. Um celular Samsung Galaxy. Tá 340 pontos. Câmeras. É, tá. Esse aqui deve ser um celular também. Eu acho que acredito eu. Aqui já são os iPads. No caso da Xiaomi. Acho que é assim o nome deles. Eu não tenho certeza. Tem aqueles skates. É, mecânicos aqui. Ó, pra vocês. Playstation 4. E o iPhone 7. Que todo mundo tá querendo aí no vídeo, né. No caso eu também. Custa 3 mil pontos. É bem, é bastante ponto galera. Mas se vocês fazerem isso aí. Todo dia. Convidando amigos. E entrando todo dia aqui. Fazendo as ofertas que o site paga. É, não vai demorar tanto. Mas se vocês não recrutarem também. Isso não vai adiantar nada. Vocês nunca vão amejar. É, vão conseguir 3 mil pontos. Assim, do nada também. Vocês tem que convidar seus amigos aí. Porque não tem outro método de vocês conseguirem pontos assim. Tão rápido. Se não for divulgando. Aqui são as gift cards. Que são os créditos que eles te pagam no Paypal. Essa Graup. Eu não sei o que que é. Essa G2A aqui pra vocês comprarem jogos. É, skins. Entre outros. Cards da Amazon. É, então. Eu recomendo vocês fazendo isso aí que eu disse galera. É, tem a opção aqui também de restock alert. Que você pode comprar. Ó, ele custa 2 dólares e 99 centavos. É, todo mês. É, você clica aqui em comprar. Paga. Todo mês você tem que comprar se você quiser. Aí você vai saber a hora exata. Com os minutos e segundos. Que vai acontecer o próximo restock. É, lembrando aqui galera. Que o restock ele dura coisa de 4, 5 segundos. É, quem clicou e comprou já era. Eu vou postar o vídeo aqui no final aqui do restock que teve hoje pela parte da manhã. Que foi 6 e 49 da manhã. Eu só consegui comprar um card do Paypal mesmo de 3 dólares se eu não estou enganado. Porque foi muito rápido. Eu cliquei no iPhone 7, completei os dados. Quando eu cliquei em comprar já tinha acabado. Porque é muita gente acessando o site. O site até caiu depois. Porque é muita gente acessando aqui pra comprar os produtos. É, mas não precisa comprar galera. Porque eu acho que eu vou... Dependendo do tanto de visualização que der esse vídeo aqui. Eu vou postar todo mês. A hora exata dos restocks da Gokanon aí no canal. Pra todo mundo ficar sabendo a hora exata aí. Pra ninguém perder o restock. É, deixa eu ver aqui. Tem a parte de games aqui também, ó. Pra vocês ganharem pontos. Você baixa o aplicativo. Aí você pode ir jogando lá no seu celular e ganhar alguns pontinhos também. Aqui tem algumas coisas clicando aqui, ó. Como vocês podem fazer. Ganhar 10% também de recrutar os amigos. Não sei mais o que lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra dizer. Eu acho que é só isso mesmo que tinha pra dizer sobre a Gokanon. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, deixe um comentário aí no vídeo aí embaixo. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.